A 27 de outubro de 1997, um estranho objeto abandona as dependências do Museu Britânico de Londres. Sob vigilância atenta, abre-a-las pelo meio do trânsito e atravessa a cidade. Para quem anda na rua, não parece tratar-se de algo fora do comum. No entanto, qualquer coisa está a acontecer. Uma múmia egípcia vai fazer um exame num hospital próximo. Mas não se trata de um exame de rotina. Este sarcófago nunca foi aberto. E agora, pela primeira vez desde há 2 mil anos, o seu ocupante irá ser autopsiado. Egito Depois da morte Numa sala especial do Real Hospital de Otorrinolaringologia de Londres, estão prestes a abrir uma múmia, utilizando para tal a mais recente tecnologia. O paciente é um jovem chamado Artemidoro. Parece romano, mas o seu sarcófago é egípcio. Viveu no século II d.C., durante a dominação romana do Egito. Antigamente, desenrolar uma múmia significava, normalmente, destruí-la. E os raios-x revelavam apenas o esqueleto. Hoje, a técnica conhecida por tomografia axial computorizada, ou TAC, é inóqua. Atravessa o corpo, utilizando uma radiação de alta sensibilidade, que o mostra inteiro, desde os ossos e os dentes, até aos tecidos mais macios. O resultado é uma série de secções transversais dos cadáveres. Joyce Feiler, perita em Restos Humanos do Museu Britânico, irá observar pela primeira vez o jovem Artemidoro. O que nós temos aqui é uma visão de a múmia. Você pode ver a torsa e a escala aqui. Aqui, a cross-section, a slice, como se fosse a parte de a escala aqui. Rápido a escala, nós temos a massa de limão, que usamos para a escala. Aqui é a escala. Aqui é a cabeça, obviamente, a área de frente da escala. E aqui é a trás da escala. Você pode ver aqui que o cérebro, obviamente, foi removido. Mas o que é realmente interessante com a escala, são esses crenças, que você pode ver na trás da escala. Quando juntamos os TACs e os colorimos com o computador, os raios-x bidimensionais convertem-se em surpreendentes imagens tridimensionais que revelam pormenores nunca vistos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No Instituto de Otorrinolaringologia da Universidade de Londres, onde estas imagens foram obtidas, Joyce Feiler e o cirurgião Gus Alusi estão a examinar a múmia para descobrirem como é que Artemidoro foi embalsamado. A primeira inspeção do corpo revela um segredo surpreendente. O sarcófago é de boa qualidade, mas a múmia é um desastre. Muitos dos ossos estão esmagados ou deslocados e têm a coluna desviada. As pernas e os pés estão torcidos, o que nos leva a pensar que o corpo foi maltratado, um trabalho mal feito que os embalsamadores nunca pensaram que pudesse ser descoberto. Você pode ver a cabeça, bem claramente, e parece que é onde eles colocaram o pássaro. Sim, mas é interessante. Lembra algumas das outras múmicas que nós vimos? Havia pássaro no cúl, mas não há nesta. Então não há uma maneira de fazer isto, é? Mas ainda estão passando o pássaro, até o topo do pássaro, até a base de cúl, até a base de cúl, e depois, através das sinuses, e até o cérebro. Eu acho que é assim que eles colocaram o cérebro. Arte Midoro foi um dos últimos egípcios a ser mumificado. No século III d.C., a expansão do cristianismo pôs fim a esta antiga prática desenvolvida durante 3 mil anos. Ironicamente, e apesar da arte de conservar os corpos ser considerada sagrada, os egípcios não deixaram muitos textos acerca da sua prática. O único relato sobre esta técnica foi-nos fornecido pelo historiador grego Heródoto, que visitou o Egito em 450 a.C. O grande sacerdote, representado por Anubis, o deus dos embalsamadores, presidia o ritual, enquanto eram entoados cânticos apropriados à ocasião. O primeiro passo era a preparação das especiarias, das resinas e dos óleos. A seguir, retirava-se o cérebro. O cérebro era extraído através das narinas com um gancho de metal. Depois, despejava-se óleo quente, uma mistura de resina e cera de abelha, para dentro do crânio, onde acabava por solidificar. Seguidamente, fazia-se uma incisão no abdómen, a fim de se extraírem os pulmões, o fígado, o estômago e os intestinos. Nesta altura, era fundamental atuar rapidamente, pois, devido ao elevado conteúdo de água, os órgãos internos são as primeiras partes do corpo a entrarem de composição. Estes órgãos eram mumificados separadamente. Depois de secos, eram cuidadosamente lavados e ungidos com óleos e resina. A seguir, eram envolvidos em linho e guardados num dos quatro vasos canobos rituais, com inscrições dedicadas aos deuses, os quatro filhos de Horus, através das quais se pedia proteção. O coração era considerado a sede da sabedoria e era deixado no sítio. Em contrapartida, os rins eram ignorados, pois desconhecia-se a sua importância. Depois, tapava-se o corpo com natrão, um conservante natural formado por uma mistura de carbonato de sódio e cloreto de sódio, cuja finalidade era eliminar a humidade dos tecidos. Passados 40 dias, o natrão era eliminado. O corpo era ungido com óleo e cheio com tecido a fim de conservar a forma. John Taylor, um perito em mumificação do Museu Britânico, tem provas da técnica apurada dos embalsamadores. This is an example of Egyptian embalming at its most sophisticated. The body of this elderly woman has been very carefully prepared and you can tell that for a number of reasons. The hair is extremely well preserved. It would originally have been grey or white, but it's now been stained a reddish colour because of the resin which was applied to the entire surface of the body. The nose has retained its original shape and this is an indication of the care of the embalmers. This is the incision which the embalmer made in the flank in order to extract the internal organs. The hands and particularly the fingernails are extremely well preserved and this is another indication of the sophisticated techniques employed on embalming this particular lady. The fingernails have been held in position by winding very fine linen threads around each finger and this is certainly not a feature of every mummy and is an indication of the careful methods employed by her embalmers. For the egipcio common the mummification costed two months of salary and others two months to pay a mask but it was a expense that was a pena. The egipcios believed that the spirit of a person survived after the death but it was needed of the aliment if the body became irreconhecable the spirit would be hungry and his life would be in the além and would be a danger of the danger of the mummion was a policy of security against the esquecimentos. In 4.000 a.C. os mortos egípcios eram enterrados em túmulos pouco profundos no deserto. A areia quente e seca eliminava naturalmente a umidade e evitava a multiplicação das bactérias e a decomposição. Mais tarde quando as cerimónias se tornaram mais complexas os cadáveres passaram a ser colocados em túmulos mais fundos. No entanto sem o calor seco da areia do deserto a decomposição era inevitável. Para conservar o corpo os egípcios seguiram o exemplo da natureza e desenvolveram a arte da mummificação. em 1997 uma equipa de arqueólogos dirigida por René Friedman da Universidade de Berkeley da Califárnia estava a explorar um cemitério em Hierankopolis a antiga capital do Alto Egito quando encontrou alguns túmulos que tinham sofrido poucos danos. embora muitos deles tivessem sido saqueados da antiguidade os restos ainda se encontravam em muito bom estado. O corpo de uma mulher adulta entre os 20 e os 35 anos ainda estava tapado por uma esteira e rodeado por sete recipientes com ofrendas de alimentos. Morreu por volta de 3.500 antes de Cristo e a sua cabeça mãos e braços foram envolvidos em finas faixas de linho. Até àquele momento a mais antiga múmia artificialmente conservada datava de 2950 a.C. No entanto a descoberta de resina na pele e no tecido de alguns dos corpos de Hierankopolis sugere que os egípcios estavam a testar a arte da mumificação 500 anos antes daquilo que se pensava e iriam melhorar a sua técnica ao longo do tempo. No Museu Egípcio do Cairo encontra-se mais extraordinária coleção de múmias alguma vez reunidas numa sala. Aqui descansam 11 múmias reais de 3 dinastias que abarcam 500 anos. Como governantes do Egito recebiam o melhor que os embalsamadores sabiam. mesmo depois de morto Tutmosis IV parece um rei. Os seus braços estão cuidadosamente cruzados sobre o peito e os dedos dobrados como se agarrassem um céturo real. Sete e I tem cerca de 3 mil anos e embora tenha o pescoço partido a face ainda parece muito vívida e serena. também mantém a aparência majestosa de acordo com o homem com o seu poder. O seu filho Ramsés o Grande teve uma centena de filhos e reinou durante 67 anos mas o seu corpo revela os tormentos de uma dentição gasta e com abscessos bem como um doloroso cochear provocado por artrite nas ancas. O corpo de Ramsés V está tão bem mumificado que até conserva uma erupção cutânea que podemos atribuir a varíola uma doença viral mortal. O corpo do mais famoso faraó do Egito Tutankhamon ainda está no seu túmulo preservado dentro de um sarcófago de ouro. O estudo da sua múmia nos anos 70 revelou que a cabeça não estava muito bem conservada e o exame do crânio através de raio-x despertou um vivo debate pois alguns egiptólogos desconfiavam que tinham sofrido um golpe na nuca e que podia ter sido assassinado. Robert Conley da Universidade de Liverpool realizou os primeiros estudos de Tutankhamon com raio-x. Um dos primeiros sugestões foi que o back do head may have shown some injury ou perhaps some thinning of bone suggesting a blow to the back of the head. You cannot see anything on this x-ray there is no evidence no real suggestion of a blow to the back of the head. Other people have suggested there may be some injury here around the ear. That is a perfectly normal appearance for the skull. The only fragment of bone which is out of place is there. And we know exactly where that came from. That came from a plate of bone here from the brain cavity and during mummification when they removed the brain this was done by fracturing this bone through the nose and removing the brain through the hole and that fragment of bone there really should be there. That is the only abnormality. There is absolutely no evidence on this x-ray suggesting cause of death. No entanto, no caso de Artemidoro, as provas de violência são mais evidentes. Olhando para os taques, Joyce Filer e Gus Halusi vislumbraram várias fendas resultantes daquilo que parece ser uma ferida na parte posterior do crânio. You can see quite clearly some nice geometrical lines. Oh, yes. Because, in fact, these are, and if we can look at the back of the skull, you'll see they're different from the normal sutures that you see inside the skull. These lines, aren't they, here? That's right. Some wavy lines, which are quite normal, aren't they? And there doesn't seem to be any signs of healing, does it? They seem to be almost fresh, you know, if I could say that. That's right. So that must have happened very close to the time of death. It may have even been the cause of death. Judging by the other damage to the rest of the spine and the feet, it could have been part of the embalming process. But I suppose if it was the embalmers it would have to be quite a lot of damage, isn't it? Quite brutal damage. It could have had a big knock on the head with a large heavy object. Yes. Difficult to speculate. It could be a blunt instrument. Yes. Embora a múmia tivesse sido danificada quando foi embalsamada, quando a enfaixaram, esconderam muitos defeitos. As faixas eram de linho, cortado em tiras de diferentes larguras. Algumas tiras foram descidas expressamente para o efeito, outras eram de materiais usados em rituais e outras eram de roupas como vestidos e lençóis. tronco. Neste peça tem uma borda uma extensiva frinja. Esta pode formar parte de um garmente ou de um pedaço. Aqui temos um exemplo de um pedaço é exatamente o tipo de que usaram como a source de da clove. O tronco era enfeixado com camadas de vários centímetros de largura. O processo prolongava-se por mais de duas semanas e era preciso muito material. As vendas de uma múmia chegavam a medir 800 metros de comprimento. Entre as camadas de vendas escondiam-se amuletos em locais específicos do corpo. Nalgumas múmias encontraram-se muitos. Só Tutankamon tinha 143, muitos dos quais de ouro. Alguns eram imagens dos deuses, outros símbolos de eternidade e força. Mas o mais importante era um escaravelho colocado sobre o coração. Era quase sempre feito de uma pedra verde muito compacta e representava o renascimento. Um sortilégio escrito no reverso garantia ao proprietário que o seu coração não o atraiçoaria no dia do juízo. Ó coração meu que me deu a minha mãe, não prestes testemunho contra mim, rugava o defunto. A importância do coração está perfeitamente ilustrada no livro dos mortos, um conjunto de sortilégios que os egípcios levavam para o túmulo a fim de obter ajuda para ultrapassar os obstáculos no dia do juízo. O falecido tinha que provar perante 42 juízes que tinha direito a entrar no paraíso. Baseando-se na crença de que saber os seus nomes era ter poder sobre elas, o sortilégio número 125 continha instruções promulorizadas acerca da maneira como cada um dos juízes devia ser tratado. Conheço-te e sei o teu nome. O teu nome é Senhor da Verdade, declarava o defunto. Depois, o defunto declarava-se inocente de 42 crimes terríveis. Enquanto isso, o coração aguardava perante a deusa da verdade. O chacal Anubis, guardião do mundo subterrâneo, vigiava a balança, enquanto Tote, o deus com cabeça de Ibis, se preparava para anotar o resultado. O monstro Amite, mistura de crocodilo, leão e hipopótamo, esperava, preparando-se para devorar o coração carregado de pecados. Se o defunto era considerado digno, Horus apresentava-o a seu pai Osiris, o senhor do mundo subterrâneo. Convertido em imortal, uma máscara de ouro colocada na face, garantia-lhe a vida eterna. A palavra múmia deriva do termo árabe múmia, que era aplicada a uma substância negra semelhante ao breu, conhecida por betume, existente no próximo oriente, e à qual eram atribuídos poderes curativos. quando os árabes viram as primeiras múmias egípcias enagrecidas pelos óleos de embalsamar, pensaram que haviam encontrado um substituto do betume e moeram-nas para as usar como medicamentos. No entanto, foi devido à fracassada expedição de Napoleão ao Egito em 1798 que despertou a paixão por tudo o que é egípcio, sobretudo pelas múmias. Atraído pelo lucrativo mercado dos objetos egípcios, o aventureiro italiano de Giovanni Battista Belzoni quis fazer fortuna a escavar monumentos e túmulos. Num relato que publicou sobre as suas descobertas, salientou a enorme quantidade de cadáveres que existiam nos túmulos que circundavam a antiga cidade de Tebas. A cada passo que dava, deparava com uma múmia. Assim, foi passando de um buraco para o outro, todos cheios de múmias, amontoadas em diferentes posições, algumas de pé, outras deitadas e outras de bruços. No século XIX, as múmias eram tão populares que era vulgar os jovens aristocratas regressarem do Egito com uma múmia como recordação. Depois, mandavam um convite aos amigos. Às duas e meia, iremos desenfaixar uma múmia de Tebas, diz um desses convites. Após uma boa refeição, chegava o grande momento da tarde, a múmia era desenfaixada. Apesar de ser um sacrilégio, o público emocionava-se perante a possibilidade de ver a face de pergaminho de um egípcio do tempo dos faraós. Durante a Revolução Industrial, os americanos ainda foram menos sentimentais e muito mais práticos no que diz respeito a múmias. Um audacioso empresário do Maine, Augustus Stanhood, utilizou as vendas das múmias para obter papel numa altura em que havia falta de trapo velho nos Estados Unidos. Stanhood conseguiu importar toneladas de múmias por menos de 6 cêntimos o quilo, ou seja, metade do preço do trapo velho. Devido aos óleos com que os tecidos estavam untados, o papel tinha uma cor castanha e só era usada para embrulhar carne. A produção parou quando se declarou uma epidemia de cólera que, entre outros, vitimou os apanhadores e os cortadores da papeleira de Stanhood. Houve quem considerasse essa epidemia a maldição dos mortos, mas ainda hoje o papel de embrulho continua a ser usado nos mercados de carne. No entanto, a exploração mais vergonhosa do legado egípcio talvez tenha sido a utilização de múmias como lenha. Na sua obra, Innocence Abroad, Mark Twain afirma ter visto fogueiros a atirar múmias para dentro da fornalha de um motor a vapor, ao mesmo tempo que um maquinista gritava Estes malditos plebeus não valem nada, queimem um rei. Contudo, aquilo que para um homem foi uma anedota, para outro foi uma inspiração. Um médico britânico chamado Augustus Granville começou a sua carreira profissional especializando-se em doenças de mulheres e crianças. Pensou então que se fossem submetidas a um exame científico, as múmias podiam ser uma fonte de informação médica de grande valor. Realizou a primeira autópsia real de um egípcio da Antiguidade numa múmia que lhe ofereceram em 1821. Conseguiu determinar que o paciente, uma mulher, tinha morrido aos 50 anos, provavelmente de um cancro dos ovários, o mais antigo caso que se conhece. Seguindo o exemplo de Granville, os egiptólogos interessaram-se cada vez mais pelo valor científico das múmias. Hoje em dia, as múmias egípcias continuam a dar o seu contributo à ciência médica, de uma maneira que há alguns anos ninguém conseguiria imaginar. Na enfermaria real de Manchester, a múmia de uma mulher anónima identificada pelo número 1766 está a ser preparada para um estudo. A responsável é Rosalie David, uma das maiores autoridades em múmias e doenças antigas. Hoje, como parte do célebre projeto Múmia de Manchester, em 1766, está a ser examinada pela primeira vez com os instrumentos de radiodiagnóstico mais potentes que existem. O seu magnífico sarcófago foi revestido com ouro e pedras semipreciosas. No entanto, é o seu conteúdo que é de grande valor para a ciência médica. utilizando uma técnica chamada endoscopia, insere-se uma pequena câmera na múmia através de uma abertura nas vendas e segue-se o seu avanço através de um monitor de vídeo. Para evitar a contaminação dos materiais de enchimento e a poluição ambiental acumulada ao longo dos séculos, as amostras de tecido são retiradas do interior do corpo. Estas amostras são fundamentais para o estudo das doenças antigas, mas a equipa também iniciou uma investigação a longo prazo acerca do uso de calmantes no Antigo Egito. Embora a máscara dourada da múmia 1766 dê a entender que pertencia a uma família abastada, podia ter contraído uma doença parasitária muito dolorosa e mortal. Se foi assim, é muito provável que lhe tivessem dado calmantes para lhe aliviar o sofrimento. Apesar da sua existência não ter sido provada, nas pinturas dos túmulos egípcios apareceram dormideiras, o que nos leva a pensar que podem ter sido usadas drogas como o ópio muito antes daquilo que pensávamos. Além disso, foram encontrados recipientes em forma de dormideira, considerados recipientes para o ópio, o que sugere a existência de um vasto comércio. A hipótese de os egípcios terem usado drogas como calmantes intriga o anestesista Dave Consell, um especialista do projeto Múmia de Manchester. É bem claro que drogas como ópio foram emigas em uso durante o tempo de Cristo. Há evidência describida o ópio, 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 e os problemas de adicção por causa do ópio. Mas o que não sabemos é como foi usado antes do tempo de Cristo. Por samplir os restos humanos de diversos períodos da história, esperamos que possamos identificar quando essas drogas foram introduzidas para uso e realmente apoiar a história dessas drogas, talvez tão longe como 3000 B.C., se não antes. A ingestão de drogas deixa marcas químicas no corpo. Para as encontrarmos, a amostra de tecido é reduzida a líquido e depois a um gás que é analisado num espectrómetro para se determinar a sua composição química. Se existir qualquer narcótico, será detetado, mesmo que em pequenas proporções. Esta técnica também permite saber se foram administradas drogas enquanto a pessoa estava viva ou se se trata de produtos resultantes do processo de mumificação. As drogas que nós estaríamos particularmente interessados são as drogas e poderosas baseadas plantas que ainda usamos na medicina As drogas como morfina e codeine que são poderosos e derivados do opium poppy. Nós estaríamos interessados em cannabis que vem da planta e que sabemos que está em Anciente em Anciente e Gipto tão longe como 3000 B.C. porque sabemos que faziam ropas. Apesar de ainda não se ter chegado a qualquer conclusão acerca do uso de drogas na Antiguidade, as múmias estão prestes a entrar noutro interessante domínio da ciência. No seu interior existem fragmentos inestimáveis de DNA, todos eles com provas possíveis da origem de doenças mortais. os investigadores esperam que estabelecendo a sua evolução consigam encontrar antídotos para a malária e a hepatite e que assim essas antigas doenças possam ser erradicadas um dia. A preparação de uma múmia era apenas o primeiro passo na procura da eternidade. O funeral seguia uma série de cerimónias pré-estabelecidas que começavam por uma procissão que saía da casa da família. Para que a despedida parecesse verdadeira eram contratadas carpideiras profissionais que cobertas de pó puxavam os cabelos e rasgavam as roupas. A seguir vinham os criados que carregavam os bens do defunto. Até essa altura o corpo era considerado uma casca vazia. Para que recuperasse os sentidos e fosse devolvido à vida o ritual mais importante era a cerimónia da abertura da boca. Um papiro do museu britânico mostra um sacerdote com a máscara de anubis a agarrar uma múmia. Os recipientes representavam a pureza. A enxó era usada para tocar os olhos, as orelhas, a boca e o nariz da múmia abrindo simbolicamente cada um dos sentidos e devolvendo a vida ao corpo. Por último colocava-se o sarcófago na câmara do sepulcro e selava-se o túmulo. De um modo geral nas pinturas dos túmulos os proprietários e suas famílias aparecem sãos e na flor da vida. No entanto os criados e os operários evidenciam uma série de penalidades que refletem a dura realidade da vida. Para descobrir como é que essas pessoas viviam de facto Margaret Judd da Sociedade de Investigação Arqueológica do Sudão estudou durante três anos um cemitério no norte do Sudão. Ela escavou várias sepulturas situadas perto de uma das rotas comerciais que ligava o Egito à África Central. Os ossos e os dentes confirmam que a vida de um comerciante não costumava ser fácil. Este indivíduo aqui é um jovem de idade de aproximadamente 25 anos e você pode ver que os os olhos são abradados que é por causa de práticas culturais que pode ser causada pela dieta ou por uso de os olhos como uma ferro. Há poucas cavidades nestes indivíduos mas este tem um abscesso na maníbula um dos problemas era a areia no deserto a areia enfiava-se em todo o lado mesmo nos alimentos mais vulgares como o pão a presença permanente da areia na dieta podia dar cabo dos melhores dentes em pouco tempo a presença o indivíduo também tem algumas fracturas o right forearm é fracturado há um mid-shaft fracture para a ulna e radius que é often due a fenda a blow a ulna não heal a radius é perfeito heal o lower leg também tem um healed fracture é a left fibula e tibia and the fracture has fused upon healing and because the fibula isn't necessary for transportation the individual probably did not have any problem walking at all a faculdade de medicina da universidade do cairo possui uma das melhores coleções de restos humanos do antigo egito roxy roxy walker da fundação de bioantropologia examinou os esqueletos de duas mulheres uma plebeia e uma rainha basta olharmos para os seus ossos para podermos dizer quem é quem 4,000 anos ago this young woman lived and walked on the banks of the Nile she led a hard life dying at the relatively tender age of about 20 and we can see this by looking at such indicators as the extreme wear on her teeth we see from her vertebrae that she had early arthritic changes this is consistent with both carrying heavy burdens and and with leaning over and painfully grinding grain if we look at the bones of her upper arm we see that the circumference is pretty robust and there are several ridges where her upper arm muscles were actually attached with this young woman who died perhaps 18 months to two years younger and you see comparing the two left humor how this one is much more gracile or graceful indeed her hand is slender refined with beautifully manicured nails stained red with henna desconhecemos a identidade da primeira mulher mas sabemos que a segunda era a rainha Ashaite os seus cabelos estavam primorosamente penteados algumas cenas mostram como é que as escravas penteavam cuidadosamente as rainhas o cabelo era uma das grandes preocupações da elite os piolhos eram um problema vulgar do antigo Egito e contrariamente àquilo que é costumo pensar os piolhos não resultam da falta de higiene só vivem em madeixas de cabelo limpo e são junto do couro cabeludo A presença de piolhos leva-nos a pensar que os egípcios lavavam frequentemente o cabelo e para os evitar alguns penteavam-se regularmente e utilizavam óleos outros cortavam o cabelo muito curto e usavam perucas as perucas eram tão vulgares entre os homens como entre as mulheres e constituíam um símbolo de categoria social havia uma grande quantidade de estilos à escolha e os egípcios mudavam de peruca como quem muda de camisa um dos mais elaborados era um tipo de peruca dupla com duas secções separadas ondas ou caracóis na parte de cima e tranças pelos ombros joan fletcher da universidade de manchester tem-se dedicado ao estudo das tranças antigas e descobriu que no respeitante ao cabelo os egípcios tinham uma verdadeira obsessão pelo estilo aqui possivel o mais maravilhoso do resto do resto de cidadania civilização temos o cabelo de um cabelo que vivia 3,500 anos ago este é o cabelo de um jovem que morreu de 30 a 35 e depois o melhor peça este é o cabelo de sua esposa que morreu de um pouco de 55 a 60 e a c a c a a c a c que foram braídos muito, muito cuidadosamente. O estilo em si representa um estilo muito ornato, distinto de estilo artificial, o estilo de Hathor. Esta mulher preocupou-se muito em chegar ao além com o melhor aspecto possível. O seu penteado, um conjunto de tranças e de caracóis falsos, foi copiado das esculturas de Hathor, a deusa da beleza. Os caracóis chegavam até ao peito e eram mantidos com uma laca feita de cera de abelha. A atenção prestada ao cabelo era tão importante tanto em vida como na morte. O último aspecto físico de um egípcio na Terra preludiava a sua eternidade. Embora o visual não fosse uma garantia de imortalidade, alguns compunham-no com todo o primor. Hoje, uma das mais preciosas aquisições do Museu Britânico, a múmia de Arte Bidoro, com 2 mil anos, regressa à vida. Concluída a sua autópsia, o museu está ansioso por ver se o rosto que aparece no sarcófago é um retrato idealizado ou é uma representação verídica do jovem egípcio. Para descobrir isso e reconstituir o seu aspecto, João Campos, do Instituto de Otorrinolaringologia da Universidade de Londres, alia os seus conhecimentos de anatomia humana com a tecnologia informática. Nós começamos com um model de 3-dimensional de a escala de a mamãe, que nós recebemos do scan de CT. E, baseado naquele modelo, nós identificamos uma série de pontos de pontos de vista. Nós adicionamos a espécie de espécie de espécie de espécie de cada um desses pontos, porque eles variam according ao local. Para dar uma visão mais realista, o que nós fazemos é que nós analizamos o retrato que nós recebemos do caso da mamãe. Nós analizamos o retrato que nós recebemos para a face de reconstruída. Então, nós temos a real textura dos olhos, os olhos, o ombro, a ombro e a pele. E o resultado é uma visão muito realista do face. Parece que o verdadeiro Artemidoro perdeu as cores rosadas da juventude. A sua face está mais cheia e mais robusta. É evidente que o artista acreditou que conseguia melhorar a sua imagem. Nas duas últimas décadas, múmias, como a de Artemidoro, foram submetidas a raios X, testadas, autopsiadas e analisadas, a fim de satisfazerem a nossa curiosidade acerca do antigo Egito. Agora, devido a uma mudança radical de atitude, os médicos pedem ajuda às antigas múmias para pouparem tempo e salvarem vidas. Gus Alusi é um especialista em cirurgia do ouvido, uma técnica perigosa e difícil. Para evitar eventuais danos dos ossos delicados do crânio, tem procurado novos métodos de intervenção mais seguros. Entramos no domínio da realidade virtual, através de uma imagem gráfica tridimensional do crânio de uma múmia. Pela primeira vez, tacos como estes permitem que os médicos explorem pormenorizadamente a paisagem interna de um ouvido e realizem os preparativos preliminares da operação. Quanto maior for a radiação, mais pormenorizadas são as imagens, mas os riscos de danos nos tecidos vivos também aumentam. Os hospitais utilizam múmias para regularem os scanners e obterem boas imagens sem prejudicar os pacientes. Go and destroy those who desecrated the tomb of our princess. He who robs the graves of Egypt dies. He who robs the graves of Egypt dies. De acordo com o clássico filme de terror dos anos 50, A Múmia, aqueles que violarem o seu descanso eterno sofrerão uma morte violenta. No entanto, em 1995, a maldição da múmia tornou-se uma benção. Para Yolanda Sykes e para o seu filho Christopher, uma visita ao Museu Britânico de Londres é mais do que uma diversão. Embora ainda não o saiba, Christopher irá encontrar uma velha amiga. Durante uma gravidez anterior, a mãe contraiu uma doença chamada pré-eclampsia, a qual pode provocar uma malformação do feto. Quando Christopher começou a ser gerado, os médicos do Hospital de St. Thomas decidiram controlá-lo no ventre materno, utilizando uma técnica que começou a ser usada para analisar as múmias do museu, mas adaptada a uma máquina de ultrassons. A técnica foi aperfeiçoada numa sacerdotisa egípcia, à qual foi posta a alcunha de Jenny. Cristófar está bem e feliz graças à Jenny. A múmia que veio do passado para partilhar o dom da vida. Hoje em dia, as múmias já não são curiosidades exóticas, monstros lendários ou simples obras de arte. Atualmente, os mortos colaboram com os vivos no limiar do futuro. Para um egípcio da antiguidade que procurava a imortalidade, poderá haver algo melhor? A Múmia que muda, por exemplo, para um egípcio da antigo. A Múmia que muda, a hora de um egípcio da antiga de arte. A CIDADE NO BRASIL